Saudações, eu sou o Android e deixa eu fazer o ranking dos filmes de brinquedos assassinos Lembrando que vai se basear na minha opinião e vai ser do que eu menos gosto para o que eu mais gosto Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Bônus, Chuck, a série que não vai entrar pra mim de analista porque é uma série e não um filme E eu só tô citando rapidinho pra ninguém falar Ah, você esqueceu a série, você esqueceu a série Eu tenho consciência da série, mas eu não vou citar porque de novo, é uma série e não um filme O Filho de Chuck, com certeza o pior filme do brinquedo assassino Porque na moral, esse filme é horrível em absolutamente tudo Porque quando é pra ser comédia, ele não consegue ser engraçado Ele não é assustador o suficiente pra ser terror As piadas não funcionam, são meio retardadas em alguns pontos e os personagens não cativam E o drama Glenn Glenda até poderia fazer alguma coisa e destaca bastante Mas é muito mal executado, principalmente por causa do ritmo do filme, que fica até meio forçado O Culto de Chuck, é um filme que sinceramente eu não sou muito chegado, eu acho ele meio cansativo O Branco do Hospital deixa um filme meio monótono, muito de baixo orçamento E o que fica mais notório com aquele clichê de hospital psiquiátrico vazio Que não tem nenhum guarda, não tem nenhum médico, praticamente não tem nenhum paciente Só pra dar aquele foco nos personagens, o que também passa a impressão de baixo orçamento As únicas coisas mais interessantezinhas é o fato que o Chuck finalmente consegue dominar um corpo humano E que o Andy volta E eu vou jogar uma polêmica Eu acho que o Guilherme Briggs não faz uma boa voz pro Chuck Não porque ele seja um dublador ruim, é só porque não tem nada de diferente de outros personagens que ele já fez Eu acho que a voz dele não casa tanto com o personagem Brinquedo Assassino Reboot E olha, eu poderia colocar numa posição mais baixa Mas até que foi interessante só pela pegada meio Black Mirror Mas como o filme do Brinquedo Assassino não convence tanto Porque faz falta o Charles Lee Ray Esse negócio meio voodoo De ele querer possuir o corpo do Andy O que também dá uma sensação meio estranha Porque tipo, esse Andy é muito mais velho que o Andy lá do clássico Então fica meio estranho ele receber um boneco A voz do Mark Hamill até que é bacaninha Principalmente naquela música que é muito chiclete Que tá presa na minha cabeça até hoje Mas em geral, ele seria um filme até legalzinho e divertido se não fosse um filme do Brinquedo Assassino E só pra encerrar o assunto, uma das melhores frases desse filme é Essa foi pelo Tupac Brinquedo Assassino 3 Um filme muito estranho, mas que ainda assim eu queria que tivesse existido só pra encerrar a história do Chuck Porque é um filme estranho, porque vamos começar A gente tem um time skip do Andy agora ele sendo um adolescente problemático E que não é o mesmo ator fazendo o Andy Porque bem, ele ainda era muito criança naquela época A história parece muito aqueles animes longos Que é um monte de lero-lero, aí você tem que filtrar alguns episódios pra você chegar na história que importa E que é medíocre pra ruim E alguns personagens me incomodam Como por exemplo, o Tyler Que era pra ser, sei lá A ligação do Andy com a infância A nova vítima do Chuck Alguém que impulsiona ele a enfrentar os seus demônios para que o salve do Chuck Mas ele é muito chatinho e confunde Inocência com burrice Porque o bicho burro O Andy, que era só um menino de tipo 6 anos Já conseguiu entender o perigo e a maldade do Chuck Até conseguir ter uma maturidade Agora o Tyler, que tem tipo 12 anos no máximo Não se toca que o boneco é do mal Brinquedo Assassino 2 É um pouquinho melhor que o terceiro filme Mas isso não é lá a grande coisa É um filme até bem ok O Andy continua bem badass Meio sendo uma criancinha A Kyle foi uma ótima adição Mas uma coisa assim que é engraçado Parando pra pensar Muita gente fala que o Chuck foi burro Porque esqueceu que já tinha passado o tempo Que se ele não transferisse a alma Ia ficar preso no corpo do boneco Aí ele tentou transferir em vão Mas eu sempre interpretei que quando o Chuck morre Mas aí ele retorna a vida Reinicia o ciclo de transferência O que também justificaria Porque que no terceiro filme Ele ainda tenta transferir a sua alma Mesmo já se passando vários anos De quando ele transferiu a sua alma pro boneco A noiva de Chuck É um filme bem divertidinho Dava um respiro pra franquia Pelo menos na época Sendo mais comédia do que terror Eu acho que foi a partir desse momento Que o Brad Durf conseguiu acertar Na interpretação do Chuck Ele sendo bem sarcástico Piadista Assassino Psicopata E isso fica notório Porque ele tem as melhores frases de efeito Nesse filme como Um verdadeiro clássico Nunca sai de moda Ou aquela risada icônica E o que falar da Jennifer Chile? Bem Ela também tá ótima Uma excelente adição pra personagem Ela é muito carismática Engraçada E psicopata Tanto quanto o Chuck E vai ressaltar Que foi a partir desse filme Que tivemos aquele visual todo Costurado e remendado do Chuck O que é bem legal A maldição de Chuck Esse filme foi muito bem vindo Porque trouxe de volta o terror Porque a franquia tava bem comédia Bem pastelão Bem ridícula E trouxe de volta esse terror O terror bem mais sombrio O verdadeiro Chuck Que apesar de ainda ser bem sarcástico Fazer umas piadas bem imórdidas Ele ainda é psicopata É um monstro E até voltava pro modo operante Antigo dele Que era atacar na surdina Porque bem Ele é um boneco do tamanho De um conto de trânsito Logo ele não pode lutar De igual pra igual com o humano E colocar a Nika Também foi muito legal Botar uma personagem cadeirante Que não só é uma questão De acessibilidade Como também dá um perigo real Porque se fosse uma pessoa comum A gente falava Ah é só dar um chute É só correr Mas quando se trata da Nika Que não tem a mobilidade das pernas Aí a gente teme mais por ela Acho que o único ponto negativo Desse filme É que ele tenta ainda voltar Aquelas raízes do tipo Será que o Chuck é vivo? Será que não é a Nika Que tá matando geral? Porque nessa altura do campeonato Já tivemos 5 filmes De brinquedo assassino E também O pessoal já conhecia A temática do Chuck Então não faz nenhum sentido Esse mistério Brinquedo assassino Eu acho que não tinha como Encerrar a lista Com o primeiro Que introduziu toda a franquia E criou toda a temática Mística do Chuck Porque vamos lá É um filme muito bem dirigido Muito bem construído E ele cria aquele mistério Será que o Chuck Realmente está vivo Ou será que o N É um garoto problema Que é uma história Bem sufocante Bem interessante Que realmente deixa na dúvida Até mais ou menos A metade do filme Que realmente mostra Que o Chuck está vivo Outro ponto muito positivo É que o filme sabe Que o Chuck Não tem como cair na mão Com qualquer pessoa Porque ele é um boneco Do tamanho de um cone de trânsito E qualquer um pode jogar ele contra o chão E mobilizar ele com uma relativa facilidade Então ele ataca sempre na surdina Com estratégia Fazendo parecer um acidente E não igual os filmes pra frente Que todo mundo parece idiota Porque não usa o pé nem a mão Pra lutar contra o Chuck A mitologia voodoo do Chuck É muito boa E tem vários momentos Que eu acho muito bom Como por exemplo O Chuck pegando fogo Ou aquela icônica frase do Fala alguma coisa Senão eu te jogo no fogo Sou a perua desgraçada Eu vou te mostrar Não se meter comigo Acho que o único ponto negativo É que por ser o primeiro filme O Brad Dourif Ainda não tinha acertado No humor do personagem Não tinha acertado na voz E é meio estranho Você ouvir a voz dele No primeiro filme E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Comente Dê o seu like Dê sugestões De que vocês querem ver aqui no canal Também não esqueçam De ativar as notificações E deixar o vídeo do like Caso gostem dos exemplos Então eu sou o Android Digo tchau